Música Música Eu ainda não vi Mas tem PS5 Durga-mei, a lei do... É aqui está em правда Tem esse fogo Música Música Esse encanto eu já não me recordo, era para carregar a bola e deixar onde? Era para desistir ali, né? Dei. Ok, então ele está saindo. Deja abrir, abrir... Eu vou dar uma manhã Vamos, goni, eu acho que é isso Vai, vem Vai, vem Vai, pôde a campanha Sai, já está Agora, agora, agora É em campo Isso não é em campo Mas o peso tá rico. O peso tá em trás. O peso tá em trás. Nós temos aqui no avião. Lado, lado, lado... O tempo não é contrário. Jampo na plataforma do mistério aqui. Mas aqui já começou a aleijar o tempo. O que está a um que passa embaixo? Porque... É a gente... Olha que o peso está aqui. Ah, mas eu já não me lembro de onde está aquele pará, tá ali. Esse é aquele pará. Aí já é o checkpoint, né? Um ataque. Acho que, acho que ainda me recordo, minimamente. Bro, aquele... Aquele é top. Deixa eu pôr minhas botas, aquelas de jump antes de que você... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Wait, wait, vamos lá. Um, um, um velho pirata. Vai. Aqui, aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Já está, já está. Agora vamos aqui. Ongu, ongu... Ongu, logo que apanhas a primeira bodeia, fica olhado para trás, à tua esquerda, antes de ver uma outra bodeia. Não é, não é, tem que sair em baixo, tem que sair em baixo Aqui tem uma de double jump que vocês vão meter naquele caminho Não é, não é Vou dizer que não é essa Eu já avisei que não era aquela, todos quiseram insistir Não conhecem Quem esta aqui comigo? Ah, para todos, ok Esta aqui é a de double jump Agora é que a garra é fácil Agora é que a garra é fácil O que está onde é que ela é de baixo? A garra é de baixo A garra é de baixo Sim, eu cheguei Já chegamos Agora estou limpa Esses bolsas bombaram Esses bolsas bombaram Ei, não é que morri a bombar super É super pirata, mano Não tem nada 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 Quem está na direita é o C, se tu trocas o C, e tu trocas o C, e tu trocas o C, mas vamos lá testar, é só passar o C, e a palavra às vezes não se apanha nada, mas temos que pegar aqui, um, dois, três, quatro, três, um, dois, um, go, ei, tem que se pegar mesmo, não é só passar. O que é? Bro, bro, os boomers aqui são f*****. Eeeeh 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 F***e merda F***e merda Não há um boss Eeeeh Eeeeh Eeeeeeeeh Pegaram Bana Eeeeh Não, voltez, voltez. Para lá, para lá. Comiço, para lá. Pasar no Té, já está no Té, já está no Té. Para lá, para lá. E, forz, para lá, está no Té. Quanto? Não, ok. Está aqui, está aqui. Ah, eu estou com as pessoas que estão aqui. Ah, está lá, eu estou com as pessoas que estão aqui. Eu vou ficar com as pessoas que estão aqui. Mas eu não venho no cara. Eu não me quero ver o primeiro a vez. Eita, mal, batal. O que é? Ah, o que é? 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 Ok, eu vou ficar no meio. Ah, eu vou ficar no meio. Quem? Não, não tem. Mas dei 1.6. Acho que não é certo. 1.4. Será que? 1.4. Isso, olha isso. Ele não me fornece. Ah! Isso. Ele não está aí. Vamos cair. Vamos aqui. Eu acho que é porque são um pouco. E a direita? E a direita? E a direita? E a direita? I'm playing with the red Wennst, particularly, A direita? E 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 a direita? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, cara! Oh, cara! Eu vou ir para o meu pai. Eu vou ir para o meu pai. O que é isso? Sim. Vamos lá. Não podia jampar para fazer dps a outra Não 12 turn A gente está indo para o outro lado. A gente está indo para o outro lado. A gente está indo para o outro lado. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Línea E aí E aí Passou a intro quando vocês me ligam E aí E aí E aí É aí atops etc E aí Sim Vamos Não é. Eu sou o Thor. Sim. Vai para. Será que vai dar um... Ei! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.